Olá meus amores, é a Renatinha Altamente Online aqui falando da nossa primeira edição do Conexão Muay Thai Championship. Renatinha está aqui com o atleta Vitor, que lutou categoria 61kg, da equipe dessa galerinha aqui, Tigre Fight Club, é pra fatiar mesmo. Meus amores, por que ele venceu esse combate? O Vitor venceu por nocaute na costela, é isso mesmo? O cara deve estar pensando, pô, na costela cara, como é que você faz uma dessa com ele? Que isso Vitão? Muay, foi a orientação do professor, eu segui o que eles passaram pra mim e deu no que deu né? Renatinha ia te perguntar isso, esse chute aconteceu, foi porque você fez ou você ouviu? Eu ouvi, bem no início da luta eles falaram, chuta forte, golpe contundente e foi o que eu fiz e deu certo. Só fez o que ele falou? Só fiz o que pediu. Conta aqui pra Renatinha, algum round você sentiu que você não ia dar bom pra você? Não, eu já estava bem confiante já, desde o início. Desde o primeiro round? Desde o primeiro round, na verdade durou só o primeiro round né? Qual a sensação de ganhar por nocaute? Ah, é boa né? Não é ruim não né Renatinha? Não, é boa. Quem hoje merece um abraço com você? Minha mãe, meu pai e meu professor. Olha, tudo bom minha querida? Oi, tudo bem? Você é a? Maria Eduarda. Maria Eduarda, conta aqui pra Renatinha. Aonde fica seu dedinho de participação, seu sazão nessa situação? Deixa eu te ouvir. A gente estava ali né, dando uns gritinhos, apoiando. E é tudo pro psicológico dele, hã? Hã? É tudo pro psicológico dele? Sim, com certeza. Você meu querido, deixa a Renatinha te ouvir. Ah, viemos aqui pra mostrar trabalho né, e vamos mostrar né. De novo né? De novo né, e tem mais três entrevistas ainda daqui a pouco né. Tipo assim, porra Renatinha né. Ainda vem cá pra mostrar o que nós sabemos fazer né. Pra moer cara. E o que nós gostamos de fazer é isso né, bater nos outros, então viemos aqui pra isso. Olha, e o que ele está dizendo aqui pro canal do Youtube, repete. A gente vem cá porque a gente gosta de bater nos outros, então nós treinamos pra isso mesmo, É porque nós gostamos. E vambora. Vamos pra frente que é atrás hein gente. Com certeza, vambora. Meus queridos, quer falar mais alguma coisa meu querido? Não, não. Sabadou, vocês ganharam. Cadê aquele grito bem alto? Fala no nome da equipe de vocês. 1, 2 e fui! Fui meus amores!